Oi Camila, tudo bem? Tudo e você? Como é que está a sua expectativa para o desfile de hoje do Carl Lagerfeld para Riachuelo? Olha, eu já estou vestindo o look que vai ser desfilado, já vi um pouquinho da coleção. A minha expectativa antes de ver já estava alta e a coleção está linda, está muito a cara do Carl. E você que entende tudo de maquiagem, você pode contar para a gente um pouco das tendências que estão vindo para a próxima estação? Então, a tendência está muito minimalista, assim como a moda. Eu já vi nas semanas internacionais e aqui a pele bem clean, bem iluminada, olho até sem rímel. Eu ainda não aderi a essa tendência, mas é bem linda. E você vai assistir alguns outros desfiles na semana de moda? Sim, vários. Eu tenho uns 3, 4 desfiles por dia, mas estou super animada para assistir Glória, Rédio que eu vejo a Lagerzone e outros. Então, tem muitos maravilhosos. E tem alguma novidade para contar para a gente para este ano, algum projeto novo? Tenho, mas ainda não posso contar. Mas tem muita coisa boa acontecendo e eu sou muito grata por isso. Camila, muito obrigada. Bom desfile. Obrigada. Obrigada. Obrigada.